Salve tropinha consagrada que vai na igreja, beleza? Brunão aqui pra mais um vídeo no canal. E galera, hoje trazendo um vídeo diferente, cara. Um vídeo... Um vídeo aí de resolução do Free Fire. Cara, eu baixei toda a resolução do meu jogo. E vamos ver no que vai dar, cara. Pode ver aqui que os caras estão meio borrados aqui, ó. Tá vendo só? Os caras não estão muito bonitos não, velho. Mas, mano, vamos ver se a jogabilidade vai ficar melhor, se vai fluir melhor. E eu já tô querendo fazer esse teste já há um tempo. E eu falei, pô, vou gravar esse vídeo agora. Vou baixar toda a resolução e vamos ver no que vai dar, mano. Vamos ver. Vamos ver se vai dar bom. Se a resolução interferir na qualidade da jogabilidade, cara, vale a pena baixar, entendeu? E lembrando que eu botei aqui no suave, na resolução mais baixa, tá? E lá nas configurações do Free Fire. Pô, pra rodar, cara, em qualquer PC. Essa configuraçãozinha aqui roda em qualquer PC, cara. Qualquer celular, celularzinho. Se o celular já não for muito top, pô, tu já baixa tudo lá. Free Fire, como é um jogo levinho depois da atualização, ficou mais leve ainda. E... Dá pra jogar. Vamos ver aqui, cara. Vamos fazer o teste. Se der bom, deu bom. Se der ruim, vai dar ruim, meu parceiro. Não tem jeito. Tem uma arminha aqui, ó. P40 já de leve. Vambora. Ah, tem dois caras aqui na mil. Aparentemente tem dois caras. Vou pegar esse barril aqui logo. Mas não dá ruim. Beleza. O cara caiu de paraquedas aqui embaixo, velho. Ver se consigo matar esse cara aqui, ó. Cadê? Cadê ele, mano? Cadê esse cara, velho? E ali, ali. Tá moscando, meu parceiro. Eita. Ele entrou na casinha de cachorro ali. Vamos ver se consigo acertar uma granada nele. Será que dá? Acho que se... Vamos ver se consigo... Caraca. Olha a bomba! E o cara me atirando aqui. Eita! Capturei o Pokémon. Pokémon, Pokébola vai! Mano, esse cara tá aqui, velho. Esse cara tá por aqui. O problema é que a Famas é muito ruim, cara. Não sei... Cara, você que joga de Famas, você é um guerreiro, meu parceiro. Um guerreiro. O que é esse cara, velho? Vou aturar esse barrilzinho aqui, pra não dar ruim. Ah, vou pegar a casinha aqui. Boa, GG. E o cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, ó. Cadê esse maluco? Aparece, cara? Aparece? Aí, aí, aí. Tem, tem, tem. Oh! Que capa! Esse ficou pra história. Esse ficou pra história. Voltou pro lobby. Sem testa. Maluquinho ali, os maluquinhos ali tretando. Maluco de carro. Eita! Já foi um. Um tá no lobby. O outro. Toma brocada, toma brocada, toma brocada, toma brocada. Não foi. Cara, olha essa grama, velho. Olha essa... Olha a textura dessa grama. Parece Minecraft, mano. Parece Minecraft. Hashtag Minecraft. Bota, comenta aí, galera. Olha isso, cara. Cara, eu vou estourar esse carro. Porque esses é carrinho aqui. Eles sempre gostam de fugir, cara. Depois que eu... Ih, tem outro maluco ali, velho. Caraca. Estou cercado. Cadê o maluco, mano? Cadê esse cara, velho? Eita, maluco. Cadê esse cara, velho? Sumiu. Ih, o maluco ali, mano. Tá no carro. Eita, morreu. Já era, meu parceiro. Lobby. O cara tá atirando ali embaixo. Não sei o que aí, né? Vamos ver. O que é esse maluco? Cara, olha... Olha as texturas aqui do... Qualidade... Oh, cara. O cara saiu. Um panelinho, um panelinho. Cara, a textura... Assim, fica bem ruim, né, galera? Fica bem ruim, tá? Só que, pô, jogabilidade... É... Parece... Parece que tá fluindo legal, cara. Parece que tá bem melhor. Caraca. Mano, acho que ela... Ela foi botar um gelo e não conseguiu, cara. Ela foi colocar um gelo e não conseguiu. Nossa, coitado. Nem tinha gelo também, né? Mano, olha o maluco. Eita, o maluco tá parado. Tá tudo bem, amigo? O cara caiu, velho. O cara caiu do jogo, meu amigo. Olha isso. É, mano. Isso aí. Tá vendo só, galera? Quando você baixa muita resolução no Free Fire... Até os inimigos ficam lagados aí, ó. Caraca. Já era, mano. E o cara não morre também, né? Pô, peraí, cara. Esse cara caiu mesmo? Mano. Esse cara caiu? Cara, eu tô achando que fui eu que caí, velho. Ele não tá morrendo? Nossa. O cara não morre, mano. Tropa, depois de um tempão ali... Eu reparei que fui eu que caí, velho. E eu já puxei outra aqui, outra ranqueada. E a gente já caiu em clock, mano. Vamos ver aqui. Vamos ver o que vai dar. Cara, eu não vi ninguém caindo comigo. Mas sabe como é que é, né, cara? Clock é fogo, né, velho? Não tem jeito, né? Sempre tem uns caras escondidos. Ó. Uma luteada aqui. Olha a casa, cara. Olha a casa. A casa na qualidade gráfica ruim. Olha aí, ó. É, você vê que a casa... Comenta aí. Mudou? Mudou muito, cara. Comenta aí. Vocês acham que mudou ou não? É, velho. Não tô achando também muito ruim, não. Aí, tá vendo, galera? Baixar a qualidade aí, ó. Não muda tanto. Aí, ó. Tava escutando um tiro pra cá. Tem cara aqui, ó. Nossa, quanto de gelo, velho. Olha isso. Jogar uma granadinha. Só pra dar uma assustada. Só pra dar uma assustada. Ó, o cara tá atrás da van. Pegar o raio aqui. Cadê? Toma, mano. Tava de 12, cara. Aí sim, velho. Olha. A W. Vou pegar essa W aqui, cara. Pegar aqui mais balinha de AR. Nossa, tinha... Nossa, cara. Tava com grosa. Eita, o kit é pela ação. Que isso, cara. Grosa e a W. Nossa, velho. Nessa textura mínima aqui é só capa, meu parceiro. Grosa e a W. Kit é pela ação. Cadê? Bora, vamos caçar os caras. Ó, tem um cara ali, ó. Tem um cara não aberto ali, ó. Errei. Errou. Vamos lá na segunda. Aí, 150. Brocada. Aê. Cara, é muita apelação, cara. Grosa e a W. Cê tá louco, velho. Dá uma reçadinha aqui de leve. Beleza. Vamos caçar os caras aqui agora. Ó, tem mais um ali. 150. Brocada. Errei. Cadê? Morre. Aí. Mais um. É o kit for appellation. Grosa e a W, galera. Aí sim. Mano, olha essa grama. Ih, o cara aqui atrás, velho. Jogou gelinho. Será que eu consigo dar um capa nele? De A.W.? Não. Mano, não peguei o pixel. Calma aí. O cara botou gelo. Vai, vou estourar esse gelo aqui de A.W., mano. Será que eu consigo acertar? Toma granadinha. Ó, ele vai ficar apavorado, ó. Ele vai ficar apavorado. Ih, o cara saiu. Ih, o cara tá parado. Toma. Nossa, o cara tem muito gelo. Estoura o gelo, estoura o gelo. Vai, vai. Morre, morre. Aí. Foi. 150. Depois, brocada. Não tem jeito, mano. Não tem erro. É vala. Aí, ó. Carinha aqui. Rapaz, o cara... Mano, o cara se safou, velho. O cara desceu aqui. É negativa. 150. Pegou a grosa. Aí. Tá no zoom. Cara, falta só três no mapa. Eu e mais três. Errei. Caraca, a mulherzinha ali saiu voada. Rapaz, ela vai... Agora ela não vai sair dali tão cedo. Certeza. Cara, e tem cara no celeiro. Tem cara no celeiro. Cara, eu não... Certeza que tem cara no celeiro. Certeza. Dá pra ver um borrãozinho ali. Olha lá, ó. Um borrãozinho. Caraca, será que eu consigo acertar o capa? 92. O cara vai ter que matar esse cara. Porque ele não vai deixar eu avançar. Ele não vai deixar eu avançar. Vamos lá. Errei. Cadê? Eita, que capa de AW. Segura, meu garoto. Segura. Mano, parecia um boneco do Minecraft, o maluco, ali no celeiro. Caraca, só acertei ali. Só vi um quadrado ali. Borrado. Bom, tem a mulherzinha ali naquela casa. E o cara ali não aberto ali, ó. Eita, tomou. Só tem a mulherzinha. Cara, com certeza ela deve ter ido pro celeiro. Ela foi pro celeiro. Eu vou fazer o seguinte. Cara, eu vou chapar de granada ali, ó. Olha a jogada do mestre, ó. Olha a jogada do mestre. Vou chapar de granada. Cadê? Vai, vai. Aí. Mano, acho que ela tá embaixo, sabia? Cara, o que eu vou fazer? Olha, se liga na jogada agora. Do mestre. Eu vou botar uma mina aqui, ó. E ela vai ter que vazar. Eita! Sai, sai! Bota gelo! Cadê, cadê? Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through, it's true.